Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um arrumo escômico pra casamento completo. Vou fazer maquiagem e cabelo com vocês e tô na correria. Você sabe que arrumo escômico é sempre assim, né? Na correria. Então bora começar. Já estou com minha pele limpa. Agora eu vou hidratar, só que é o seguinte, vou hidratar só em pontos estratégicos porque minha pele tá bem oleosa ultimamente. Vou usar esse hidratante da Bruna Tavares, que ele é próprio pra área dos olhos, então ele é bem concentrado. E aí eu vou passar somente na área dos olhos. Aqui, bastante. No bigodinho chinês. E aqui, no restante eu não vou passar hidratante, gente. Eu quase nunca faço isso, tá? Só que minha pele tá numa situação muito crítica de oleosidade esses dias. Então assim, vou cuidar só dessa região porque aqui tá bem oleosa ultimamente. Passo também na pálpebra pra sombra ficar bonita. Hoje eu acho que eu quero fazer uma maquiagem um pouco mais marcada. Pronto. Hidratei minha pele só nos pontos estratégicos e agora vou usar um primer que segura bastante oleosidade. Que é o da Simple Organic. Eu tenho usado muito ele aqui, né? Realmente, gente, é milagroso. Então vou passar onde está a minha maior oleosidade, né? Que é aqui no nariz. Lembrando que tudo em excesso não fica bom, né? Então assim, vou passar uma quantidade legal, mas não exagerar. Cheguei até o espelho mais perto. Nossa, esse primer é viciante, gente. A gente tem até que tomar cuidado pra parar de passar. Vou usar a bruma hidratante agora da Nina Secrets no meu rosto todo. Eu deveria ter usado antes do primer, mas está tudo certo, gente. Como eu não hidratei assim o rosto todo, preferi usar uma bruma pra garantir pelo menos uma aderência boa na pele toda. Hora da base. Hoje eu vou usar essa da Katerine Hill, que eu estou amando. Eu vou usar a cor 3. Estou tentando lembrar se a cor 3 ou 2 fica melhor em mim. Ai, meu Deus. Gente, é a cor 2 que fica melhor em mim. Troquei aqui agora. Quase que eu passo a base errada. Não ia dar nada bom. Vou passar aqui direto na minha pele. Vou misturar um pouquinho com a 3, gente. Acabei que... Falei, falei e usei ela também. Agora eu vou misturar aqui onde eu apliquei a 3, ó. Aproveito e espalho no pescoço. E esponjinha pra espalhar essa base. Eu amo a cobertura dessa base, gente. Toma cuidado pra passar direitinho no pescoço, porque senão já viu, né? Passa vergonha. Sempre passo também na sobrancelha. Pô, gente. Acredita que eu acho que ter usado a base 3 era melhor? Não acredito, viu? Vou passar um pouquinho mais dela aqui. Tô chateada. Isso não é hora de dar errado. Vou usar o corretivo da RK agora, que é mais hidratante, na cor 15. Vou passar abaixo dos meus olhos. E vou passar o 25 só aqui no meu queixo, que ele é um pouco mais amarelado. Melhor esse corretivo aqui da área dos olhos mais hidratante. Que aí não vai craquelar. Que eu tô assim, oleosidade aqui e região dos olhos bem ressecada. Então, ó. Cuido dessa cobertura aqui e depois passo na pálpebra. Rosto branco, gente, agora contorno 03 da... Como é que chama? Fizela. 03 não, 02. Vou fazer um super contorno pra dar uma neutralizada aqui no tom da minha pele. Quando arruma isso comigo, eu falo isso aqui com vocês. Eu posso estar quase um dia adiantada. Se eu sentar pra me arrumar pra sair, eu vou fazer tudo correndo. Como se eu estivesse atrasada. Não sei, gente, sei qual que é o meu problema, tá? Alguém mais é assim? Pelo amor de Deus. É possível que só eu sou assim? Pronto, ó. Contorninho perfeito. Depois eu vou intensificar mais com contorno em pó. Prefiro assim. Vou tirar aqui o excesso abaixo dos olhos já pra selar minha pele. Vou usar o pozinho da Petrizi na cor light. Lembrando que eu deixo tudo pra vocês listado abaixo do vídeo, tá? A lista dos produtos, o link deles também, tá? Vou selar minha pele agora. Esse pozinho bem fininho. Em volta do contorno. Tiro todo o excesso desse pó. E agora intensifica esse contorno. Vou usar a paleta da Visela. Paleta Best Friends, tá? Passo onde eu fiz o contorno. Também passo um pouquinho aqui. Também no nariz. No nariz deu um pouco errado. Pronto. Agora eu vou usar o blush da mesma paleta. Um blush mais coral. De iluminador vou usar o da Marissa Adi com a esponjinha fazendo aquele efeito que eu gosto, ó. Como se ele estivesse vindo de dentro pra fora. Com isso aqui. Passo só um pouquinho na testa. Uau, mas assim... Acho que eu exagerei. Passo no nariz também, claro. Vou dar uma esfumada aqui. A pele tá bem sequinha, gente. Até agora o plano deu super certo, tá? A base também é pra pele oleosa. É um pouco mais mate. Agora eu vou usar o fixador da Visela, o Real Fix, pra fixar tudo isso e tirar também um pouco do aspecto de pó. Esse tanto mesmo. Já vou começar corrigindo a sobrancelha. Sombra Hello Brow da Visela 02. Quando a sobrancelha ficou bonita, gente? Ai, tudo pra mim. Máscara Serum agora da Ruby Rose da linha Mood. Pra deixar ela bem penteadinha. Coisinha mais linda. Gente, tudo certo. Até então tá tudo lindo. Agora pros olhos eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a paleta básica da Visela. Vou começar com esse tom bege. E vou passar por toda a minha pálpebra. E com o pincel maior eu vou usar esse tom. Tiro o excesso e vou marcar todo o meu côncavo. Já passo também um pouco dele na pálpebra. Agora eu vou pegar esse marrom mais escuro. Vou pegar com o pincel menor. Vou passar um pouquinho da sombra mais escura na pálpebra toda. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa caixinha de cílios aqui mesmo. Vou tirar a tampinha dela. Vou pegar a sombra preta da paleta da Petrize. Essa daqui. Vou pegar essa da Petrize porque ela esfarela menos, tá? E aí, ó. Primeiro eu vou passar na raiz dos meus cílios esfumando essa sombra preta. Eu vou puxar aqui um pouquinho, só porque eu tô com pressa. Mas geralmente eu não recomendo você fazer isso, tá? Principalmente você é iniciante. Porque se você fizer isso aqui... Porque pode ser que na hora que você solta o seu olho esteja diferente, tá? O desenho que você fez. Agora eu vou colocar aqui no finalzinho. E vou fazer um delineado, ó. Um esfumado, quer dizer. Pronto, ó. Que lindinho que ficou. Bem esfumadinho. Agora com o pincel pequeno eu volto com aquele marrom mais escuro. E dou uma esfumada aqui nesse pretinho, ó. Na parte de baixo agora eu vou usar os mesmos marrons. Vou dar uma super esfumada com o pincel menor. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a máscara da Petrize bastante na parte de cima dos meus cílios. E na parte de baixo eu vou usar uma que é a prova d'água, tá? Agora na parte de baixo eu vou passar essa da Vizela. Que ela é bem a prova d'água. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Pra deixar meus cílios maiores. Nossa, eu esqueci de passar o lápis marrom na linha d'água, gente. Que eu quero passar. Mas eu vou passar ainda. Vou passar o lápis marrom da Balne na linha d'água que eu estava esquecendo. Vou colar o cílio postiço agora. Eu vou usar o 4 da Beliz, mas cortando no meio. Daquele jeito que eu sempre faço. Vou colocar a colinha aqui. Enquanto isso eu vou apagar o tom da minha boca. Vou fazer o meu contorno com o lápis determinado da Vizela. Vou usar o batom da Zizia, que eu sou apaixonada. Vou colocar o M10. Um pouquinho de corretivo. Aquele truque que eu amo. Agora eu vou colar os cílios. Deixar essa colinha ficar totalmente transparente. Vou deixar assim até a colinha terminar de secar. Agora eu vou passar o gloss Denise da Bruna Tavares. Ai gente, tanto que esse gloss é lindo. Acho que a maquiagem tá assim do jeito que eu queria. Até porque também não tem como não ficar agora. Que eu não tenho tempo mais. Vou tirar um borradinho aqui com o cotonete. E deixa essa colinha terminar de ficar transparente. Enquanto isso, vamos pro cabelo. O cabelo é o seguinte. Primeiro eu vou fazer o Babyliss. O meu Babyliss é esse aqui da Taif. Gente, ele é muito, muito bom. É meu showdown, ele é perfeito. Vou até deixar o link dele aí pra vocês, tá? Depois que eu comprei esse Babyliss, as ondas do meu cabelo assim, passaram a durar muito mais. E ele esquenta assim, ó, muito rápido. Eu separo meu cabelo de qualquer jeito. Eu não vou passar protetor térmico porque eu passei antes de secar. E eu sequei antes de começar a gravar aqui. Eu separo de qualquer jeito. Meus cabelinhos crescendo. Estão super visíveis aqui pra vocês. Ó, já esquentou. Então agora eu vou começar a fazer o Babyliss. O bom dele esquentar muito e rápido é que assim, não tem problema estar atrasado ou correndo, né? O Babyliss é mais um toque mesmo no penteado que eu vou fazer. Vocês vão ver. Então eu vou fazer ele meio que de qualquer jeito mesmo. Amei, amei essa maquiagem, gente. Eu queria uma coisa bem opaca assim hoje. Bem Kardashian, sabe? Nossa, tô achando meu cabelo escolhoso. Lavei quase agora, mas acho que eu passei muito condicionado. Faz parte. Então já vou deixar por último. Gente, o Babyliss quase caiu na minha perna. Uau. Meu Deus. Até suei aqui. Pronto, gente. Olha só que rapidez que eu faço ele. Agora, cadê a maleta? Vou passar um pouquinho da sombra preta na raiz dos cílios pra tampar essa colinha. Pincelzinho chanfrado. Tirar um borradinho aqui na parte de baixo. Acho que agora sim a maquiagem tá ok, gente. Amei. Agora eu vou fazer o penteado rapidinho. Vou fazer um coque bem despojado. Agora eu vou usar esse fixador da Braé. Em todos os cachos. Ele deixa o cabelo mais durinho mesmo. Eu vou simplesmente, de qualquer jeito, pegar uma gominha e juntar o meu cabelo assim, ó. Bem de qualquer jeito. E amarrar ele. Ó. Quase pronto, pra falar a verdade. Dar uns grampos aqui e vou ajeitar meu cabelo. Pra ele ficar um bagunçado arrumadinho. O charme desse penteado também é ele cair. Ficar meio caidinho, tá? Vou soltar aqui minha franja agora. E agora vou fazer um leve cacho na minha franja. Uau. Gente, tá pronto. Adorei, tá? Agora eu vou me arrumar, colocar o vestido e um brinco e volto aqui. Tô pronta, gente. Não vou conseguir mostrar pra vocês o vestido todo. Ele é assim, longo. Bem maravilhoso. Vou usar essa bolsa. E olha o brinco que eu coloquei. Combinou demais. Gente, eu amei o coque assim, meio despojado. O colo livre assim, gente. Eu achei que foi a proposta perfeita com o brinco maior. E a bolsa também combinou bastante. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o corpo inteiro. Mas se eu não conseguir, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Amei essa produção. Chega mais pertinho pra vocês verem. Amei. Ficou bem do jeitinho que eu queria. O que vocês acharam? Me contem que eu quero saber, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.